Oi meninas, hoje eu resolvi gravar o vídeo de compras que eu fiz em Orlando Então eu acho que vou ter que fazer duas partes, porque senão vai ficar muito grande E eu comprei esse acrílico, já botei tudo aqui dentro dele E ele tem várias tesouras, acho que melhor eu boto no post a foto dele E ele custou uns 12 dólares Vou mostrar os pincéis que eu comprei Eu comprei esse kitzinho de EcoTools, só para os olhos E eu amei, as cerdas dele são muito boas, valem muito a pena e foi muito baratinho Aí esse aqui, vou mostrar esse primeiro, são da Elf A qualidade deles é assim, é inferior A da EcoTools e a outra que eu comprei, que foi Real Techniques Mas cada um custou... Cadê? O outro virou Cada um custou 1 dólar Valeu a pena Da Real Techniques, eu achei só esses aqui E eu comprei, foi no Walmart Esses todos eu comprei Aqui, ó Ele é uma delícia, muito macio Eu comprei esse kitzinho também São 4 pincéis Tá meio desengonçado, porque eu usei e botei de volta aqui Aí, da NYX Eu comprei, eu achei, foi no dia do Outlet Eu não lembro Depois eu vou botar o nome do Outlet direitinho no post também E eu comprei esse aqui, da NYX É tipo um standzinho que tem Não é uma loja, não Aí eu comprei esse delineador em caneta Que é uma beleza Olha ali, ó Ele é bem fininho E ele é muito fácil Se você não tem a habilidade de fazer delineado Ele é maravilhoso Eu comprei esse lápis aqui Ele é bem pretinho, ele é bem fininho também Deixa eu ver mais se eu comprei da NYX Ah, esse aqui E isso aqui É aquele... É um rolon de brilho Dá uma batidinha e já vai E eu comprei dois e ganhei um Aí um prata Esse aqui E um marronzinho Depois eu vou botar foto de tudo lá no blog Vai ter uma galeria enorme Mas aí Acho que eu vou voltar para o Walmart Um dos meus compros do Walmart Foi muita coisa Aí eu comprei Esse batom da Revlon Que é em caneta Bastão Deixa eu ver Essa sombra da Maybelline Ó Um roxinho Que eu não tinha Mas aqui Tá meio misturado Esse aqui da Elf Um quartetinho de sombra Tô meio com alergia Esse Baby Lips Dr. Rescue Depois eu vou fazer até a resenha dele no blog Comprei essa cola Duo Por 5 dólares Tô até o contrário Um primer Baby Skin Que é novo também Da Maybelline Ele já... Tô fazendo a resenha Deixa eu ver Essa sombra marrom Da Cover Girl Que é um marrom opaco Ó Ih Deixa eu ver Comprei o The Falses Básico Esse batom da Maybelline Também Que é um roxo Mas ele é assim É roxo Mas Aqui ó A cor dele É meio transparente Não fica roxão não Deixa eu ver Que daqui Tá aqui embaixo Comprei também Esse aqui Que é um blush Em creme É um... É cremoso Deixa eu ver Acho que no Walmart Foi isso Aí Eu comprei no Walmart No Green E um monte de coisa Aqui ó Da Revan Eu comprei esse pó Eu comprei Essa cor E um translúcido Aí ele parece muito Com o da Vult Que abre Tem um espelhinho Aqui ó Esses dois Eu comprei Aí eu comprei Um marronzinho Mais escuro Pra usar até pra contorno Da Covergirl Muito bom também Da Maybelline Eu comprei uma base Fit Comprei essa base Da Revlon Que eu vi Falando muito bem dela Essa sombra Que é 24 horas Ela tava em promoção Ela tava a 3 dólares Esse da Covergirl Corretivo Ele tem esse bastãozinho É bem prático Pra usar E Deixa eu ver Comprei essa marca Watering Wild O inglês do volatório Esses dois blush Um que é mais rosinha Outro parece que é um Rosa queimada Esse negócio de cor Não sei Aí essas duas Também De sombra Também na mesma marca Ela tem Wild Aqui ó E também essa nude aqui Eu achei as cores dela Até parecido com o da Naked Que tem umas Com brilhozinho Aí ó Aí eu comprei essa E comprei a natural Aí na hora que eu fui Comprar a Naked Eu desisti Porque já tinha Uma parecida Aí eu achei Que não valia muito a pena Aí essas daqui Foi 70 Essa na busca Na uma Comprei três Ó Douradinha azul E essa aqui é um Transparentezinho Aí elas são tipo Um cremezinho Com glitter É muito legal E também ela já serve De primer Ela já segura Naquele glitter Que sai Também comprei Esse bronzer Da Water and Wild Essa marca aqui É muito barata E eu gostei muito dela Comprei mais pra Pra testar Porque eu nunca tinha Escutado falar dela Esse aqui Eu lembro que foi Três e pouquinho E Comprei também Esse lápis Deles Que foi um pouco Comprei com propriedade Presente pra minha mãe Um delineador Líquido Azul Esse aqui É da Maybelline O nome dele Deixa eu ver Gloss Teal Aqui ó A cor dele Acho que não dá pra ver Dá pra ver direito Se é real Como ele é não Aí Vou colocar aqui Mais ou menos Deixa eu ver mais aqui Essa paleta aqui Da Elf Custou 10 dólares Que valeu muito a pena Ela é linda Olha ali ó Ali ó Eu até já fiz Resenha dela no blog Ó Ela vem com esse gloss Que caiu E o negocinho aqui Que sumiu Acho que foi na hora De arrumar a mala Aí abre Tem várias dicas De maquiagem Gostei muito dela Muito bonita Aí Aí na MAC Eu comprei Uma base Studio Fix Que eu adorei Mas o que eu achei estranho É porque eu não Eu achei É ruim Não pra pegar Tipo Podia ser um pouquinho melhor A da Revlo Eu gostei Porque ela tem Esse biquinho Que você vai Passa um pouquinho Num desperdício Produto Não evita Eu também comprei Três batons da MAC E me arrependi De não ter comprado mais Cada um foi Dezesseis dólares Então valia muito a pena Esse aqui ó Flat or Fabulous Rubiu Básico E O Heroine Que é o roxo Que eu procurava Queria muito Um batom roxo Mas que realmente Fosse roxo Olha ali Olha ali Aí Deixa eu ver Quanto tempo tá Nossa Vai ficar grande Esse vídeo Então foi isso Meninas Eu vou gravar Um vídeo Parte 2 Pra mostrar As coisas de cabelo Porque Vai ficar enorme Se eu botar tudo Em um só Já tem uns Quase 10 minutos ali Então é isso Tá bom Eu vou ver Se eu deixo a foto De tudo Esqueci bem De alguma coisa Ah foi Esqueci Dessa sombra Da Milani Ela tem um glitterzinho Olha que lindo Qual que eu esqueci Dela gente Ela foi uns 2 dólares Então foi isso Espero que vocês tenham gostado E É Acho que é isso Beijo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau